Amanhã é dia de mobilização nacional de combate ao mosquito transmissor da dengue e da febre chikungunya. A ideia da ação é reforçar alguns alertas, como a importância de verificar sempre se as caixas d'água estão fechadas. A melhor forma de prevenir a dengue e a febre chikungunya é combater o mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Por isso, no dia D de mobilização, as ações de combate serão reforçadas para eliminar os focos do mosquito. Neste sábado, o Ministério da Saúde ainda vai intensificar o alerta aos profissionais da área para o diagnóstico correto das duas doenças. As estratégias fazem parte da campanha nacional lançada em novembro. Dengue e chikungunya, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. No dia D de mobilização vai ser lembrada, por exemplo, a importância de se verificar sempre se as caixas d'água estão bem fechadas. Não acumular vasilhames e pneus no quintal. E colocar areia nos pratos dos vasos de plantas também estão entre os cuidados que as pessoas devem ter. A ideia é combater um para prevenir dois. Ou seja, ao eliminar o mosquito Aedes, as pessoas estão se prevenindo contra a dengue e também contra a febre chikungunya. Agora o perigo é em dobro. Portanto, em dobro a responsabilidade de todos de combater o Aedes, o mosquito transmissor da dengue e da febre chikungunya, para que nós possamos ter um verão em condições de saúde mais adequadas. Nós tivemos excelentes resultados este ano em relação à dengue em praticamente todo o Brasil. Redução de óbitos, redução do número de casos. Mas nós precisamos fazer a lição de casa. Então amanhã é um dia de grande mobilização em todo o país. Nós teremos um segundo dia D em 8 de fevereiro. Mas se nós não fizermos a lição de casa agora, a ameaça vai se concretizar. E nós teremos graves consequências. Portanto, cada um tem que fazer a sua parte. E atenção, os sintomas da dengue e da chikungunya são parecidos. Febre alta, dor de cabeça e no corpo e também cansaço. Na febre chikungunya surgem também manchas vermelhas pelo corpo. Em caso de suspeita, procure um posto de saúde. Mais informações no site do Ministério da Saúde ou pelo telefone 136.